Este acordo com os partidos modernários envolve o atendimento de uma demanda de servidores públicos que, de todos eles, os policiais, os politários, o guarda municipal, o policial militar, mas também todos os demais servidores públicos. O nosso relator falará aqui dos artigos que serão suprimidos e que, sendo suprimidos, permitirão progressão e promoção para todos os servidores públicos e todos os entes da federação. Este acordo, sendo feito, aqui estou falando pelo governo, que apoiará este destaque, no momento adequado, se for o caso. O relator, se for o caso, o deputado Daniel Freitas, explicitará os artigos que envolvem este acordo, que permitirá a todo o servidor público brasileiro, progressão e promoção, quando for acionada a cláusula de calamidade. Então, faça a palavra aqui ao deputado Daniel Freitas, o senador da matéria, e através da explicação que ele faz, fazemos um apelo aos parlamentares que são ligados às polícias e aos servidores públicos em geral, que possam reverter os seus votos neste destaque, para que nós possamos manter o texto do relator neste primeiro turno e acatar o destaque do segundo turno. Este é o acordo que foi construído e que é o que permanece em todo o governo. Eu peço um pouco de calma a todos, o dia a todos, se o assunto realmente foi de importante, na votação do a gestão dessa PEC, e peço a compensação da deputada Leip Fontana, no vídeo do governo fez uma promovida, a velhora da matéria vai se posicionar, Bom, senhor presidente, eu reitero aqui o apelo feito pelo líder do governo de que, nesse destaque, serão reconsiderados alguns votos de alguns deputados, pois o governo entende que vai abrir mão, mesmo prejudicando de forma substancial algumas questões dessa PEC, no seu artigo 109, parágrafo 5º e 6º, e também no 167-2 do parágrafo 5º, que vai permitir, então, a todas as categorias, e fique muito claro, não se trata de uma exclusividade para a questão da segurança. Estamos permitindo, com essas supressões, e por ser supressões não precisamos atrasar a votação, voltando para o Senado, autorizando, então, as progressões e promoções para todas as categorias. Então, fica aqui o apelo para que os deputados reterem os seus votos nesse destaque agora, que isso acaba com a nossa PEC, e que a gente possa, então, fazer o mínimo possível de estrago, que a gente possa fazer o Brasil avançar e a gente aprovar o segundo turno o mais rápido possível. Este é o apelo do relator. Muito obrigado a todos. Pessoal, vocês ouviram agora o relator da PEC emergencial, Daniel Freitas, explicitando quais são os pontos que teve um acordo com o líder do governo, que serão pontos que serão suprimidos através de destaques que serão apresentados pelo PSL, que vão permitir que haja a progressão, a promoção de servidores públicos, não prejudicando a classe de policiais, de agentes de segurança pública. Então, a PEC vai ser aprovada, mas com essa retirada de justiça que impede a promoção e a progressão, que prejudica os policiais.